Alessandra tem um desafio pela frente, definir a melhor estratégia para atingir suas metas de vendas e também motivar e qualificar a sua equipe. O desafio do Felipe não é menor, há um grande projeto de mudança da cultura corporativa por vir. Ele precisará mobilizar os colaboradores para as novas diretrizes da empresa. A Adriana, por sua vez, necessita estruturar o planejamento de marketing e comunicação que suportará o novo posicionamento da empresa e as arrojadas metas de vendas da Alessandra. Não é história, é vida real. São três cenários desafiadores, com prazos curtos e muita pressão por resultados. Mas, você reparou? A Alessandra, o Felipe e a Adriana estão com aquele ar de confiança de quem sabe que vai vencer. E não é à toa, a Nexis está junto com eles, trazendo ideias diferentes e inovadoras para suportar suas metas. Somos uma consultoria que tem a experiência que você precisa para elevar a sua empresa a outro patamar, desenvolvendo soluções com agilidade e com foco total em resultados. Nossos projetos são fundamentados pelo conceito Nexis dos três R's. Realizadores ou pessoas, relações corporativas e resultado, que são trabalhados de forma integrada, pois um não existe sem o outro. Fazemos assim. Primeiro, ocorre a etapa de assessment. Vamos fundo nas causas do problema, sempre de forma objetiva e pragmática. Depois de todas as variáveis mapeadas, identificamos a melhor solução para o seu problema, com foco naquilo que realmente interessa. Vamos direto ao ponto. Aí, partimos para o plano tático e de execução das ideias mais apropriadas para cada caso. Afinal, você não pode perder tempo para trazer resultados positivos para a sua empresa, certo? Temos uma rede de profissionais associados com grande experiência em diversas áreas do conhecimento, garantindo que você tenha sucesso na entrega dos seus resultados. Trabalhe a imagem da sua empresa. Motive e qualifique para mobilizar pessoas. Potencialize suas relações corporativas com seus stakeholders. E, acima de tudo, faça crescer o seu negócio com resultados consistentes. Com as ideias e soluções adequadas para a sua necessidade e a do seu negócio. Nexus. Uma consultoria de marketing estratégico, negócios e pessoas.